Neymar diz a Léo Dias, paga a pensão então. De quem é o problema? Então fica na sua. E aí, migas, tudo bem com vocês? Hoje vamos bater um papo sobre aquele babado que está deixando a galera toda de queixo caído. Se prepara, porque o assunto é quente e cheio de reviravoltas. Vocês já ouviram falar do famoso jornalista Léo Dias, né? Aquele que vive mergulhado nos babados dos famosos. Pois é, ele soltou uma bomba recentemente envolvendo o nosso querido casal Brumar, formado por Neymar e Bruna Marquezine. Segura o forninho, porque as coisas ficaram pesadas. Segundo as fofocas que andam correndo soltas por aí, Léo Dias deu uma entrevista onde expôs um suposto relacionamento secreto entre Neymar e uma outra pessoa, além de afirmar que essa tal pessoa estaria grávida do nosso eterno camisa 10 da seleção brasileira. Ai, 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 será que isso é verdade ou só mais um boato para causar? Vamos aos fatos, Migs. Neymar, sempre muito direto e sem papas na língua, rebateu as acusações do jeito que só ele sabe fazer. Ele soltou um paga-pensão então na direção de Léo Dias. Ui, essa doeu. Parece que o clima está pegando fogo, hein? E não para por aí, não. O nosso jogador de futebol favorito ainda mandou um de quem é o problema, então fica na sua. Direto e reto, sem rodeios. Tá vendo só, quando o assunto é defender a honra da sua amada Bruna Marquezine, Neymar não brinca em serviço. Mas espera aí, será que tudo isso passa de boatos mesmo? Afinal, tanto Neymar quanto Bruna Marquezine não se pronunciaram sobre o ocorrido. Isso tudo está mais para rumores espalhados pela internet do que para uma realidade. Será que estamos diante de mais uma fake news ou temos um fogo no parquinho de verdade? É isso, minhas lindas. Fiquem ligadas que assim que tivermos mais novidades, estaremos aqui para contar tudinho para vocês. E não se esqueçam, independente do que aconteça, estamos sempre ao lado de Neymar e Bruna Marquezine, torcendo pelo amor desse casalzão. Até a próxima e que venham mais babados.